O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar apreendeu drogas no Parque Avelino Palma, em Ribeirão. Um criminoso foi preso. A pressão das drogas aparentemente não estava no roteiro do BAEP. O patrulhamento tinha outros objetivos, mas a atitude do suspeito ao sair de casa alertou os policiais. Se depararam com o indivíduo saindo de uma residência coletiva, no momento em que ele se surpreendeu com a presença dos policiais ali. Isso gerou uma desconfiança da equipe que, de pronto, desembarcou e o abordou. No momento, ele estava com duas sacolas na mão. A sacola já continha uma substância parecida com cocaína. Ato contínuo, indagaram se havia mais substância. Ele, de pronto, disse que sim, franqueou a entrada no interior do imóvel. E no quarto, onde ele reside, em cima do armário, encontraram bastante substância, aparentando ser cocaína, já processada e pronta para a venda, juntamente com outros insumos, outros mais pinos. Parte das drogas estava com o suspeito. O restante, na casa dele. Cerca de 4 kg de cocaína guardada em dois sacos plásticos e cápsulas já preparadas para a venda, além de balança de precisão e mais de 4 mil cápsulas vazias. Ele mesmo processava a droga na casa dele, colocava nos pinos de Pendorf e distribuía ali no bairro para ser feita a comercialização da droga. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária como tráfico de droga. O jovem, apontado como traficante, disse que agia sozinho, o que a polícia não acredita totalmente. Dava a entender que ele agia sozinho no processamento da droga. Muito provavelmente que para a venda ele deixava com alguma outra pessoa para fazer essa comercialização nas ruas. Luiz Fernando Luque para o Jornal da Câmara.